Um dia, a gente saiu da caverna e não parou de criar coisas. Foi dando pezinho, caçando, trabalhando, dividindo a mesa. Imagine tudo o que a humanidade já fez. Um criou, outro recriou. Veio mais um e misturou tudo de novo. Isso só foi possível graças a uma coisa incrível chamada conexão. Quanto mais conectados ficamos, mais criativos e inovadores nos mostramos. Nos conectamos tanto que deixamos o mundo menor. E se cada pessoa, comunidade, governo ou empresa chamasse todo mundo que está conectado para criar ainda mais coisas juntos, para isso temos um nome. Crowdsourcing. Crowd. Gente, galera, multidão, todo mundo. Sourcing. Recursos, fonte, origem, de onde as coisas vêm. Crowdsourcing. Tudo o que vem de um monte de gente. Conteúdos, soluções, conhecimento. Produção social. Mais inteligente, mais rápido. Às vezes móvel e até mais barato. Vem aí uma nova economia. E uma nova sociedade. Mais aberta, transparente e criativa. É tempo de repensar e recriar trabalho. A inovação, o aprendizado. Agora, imagine tudo o que a gente ainda não criou. Vamos nos conectar? E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.